Oi, meus amores, boa noite. Eu tô passando por aqui pra conversar com vocês um pouco, já que eu recebi inúmeras mensagens por direct perguntando sobre o caso da Duda, pedindo um posicionamento meu e da Gi, da Gisele Bicalho, que somos as advogadas da Duda, sobre os fatos que a Duda hoje denunciou perante a autoridade policial aqui em São Paulo, sobre ter sido vítima de violência doméstica. E eu quero chamar a atenção pra um ponto, meus amores, eu não vou passar detalhes pra vocês sobre o caso, por um motivo. Esse é um momento muito importante pra gente olhar para a vítima. A gente precisa preservar a integridade física, a integridade mental, psíquica da Duda. Acho que a gente nunca para pra pensar sobre isso, mas quando a vítima é, a vítima decide denunciar, quando ela reúne esforços pra concretizar essa intenção de denunciar, ela reúne o pouco de vida que ainda lhe sobra. E esse é um ato que movimenta muita coisa dentro dessa mulher, dentro dessa mulher que decide denunciar, e também que movimenta toda a família dessa mulher. Pra gente não revitimizar a mulher, a gente precisa acolher. Então, hoje, eu e a Gi, a gente disponibilizou o nosso dia pra cuidar da Duda, pra olhar nos olhos dela, pra acolher, pra conversar com a família, pra entender todas essas dores que reverberam de um lugar muito profundo. É importante que a gente tenha essa percepção, porque a vítima pode ser retraumatizada nesse momento em que ela denuncia, em especial uma vítima como a Duda, que é uma pessoa conhecida, que é uma atriz, uma influenciadora. Então, é importante que a gente agora se una pra sentir, pra vibrar na frequência da empatia, acolhendo essa mulher, acolhendo as dores dela, e aguardando uma decisão judicial, que vai sair em breve. E após essa decisão, a gente vai se manifestar via nota técnica pra contar pra vocês como ficou a situação da Duda. Tá bom? Uau!